Assim eu acho Não tá filmando? Ó, ninguém chora Ele não tá lá O Fábio falou que acabaram Chamar lá no rádio Tá vindo daqui Vai parar na Pontevelha E vai pra frente Tá vendo, tá vendo Tá ali já? Tá ali, vai de cima ou não vai? Tá chegando Olha o tempo Não, tá aí, nada, meu irmão Olha, Misael Vai parar aí Vai parar aí Vai parar aí QueInta! Ó, vai do tamanho E já está indo para o outro lado. Olha a Pabllo! Olha que lindo! Gigante! Ai que linda! A luz tá muito forte! Que bonita! Pessoal, a luz tá muito forte, quase não dá pra ver aí. Olha que lindo! Ele vai para aqui ó! Ele vai para aqui ó! Olha que lindo! Meu Deus do céu! Olha que lindo! Que lindo! Que lindo! Agora apagou! Ele é o nosso apoio! 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 Que lindo! Ele é o nosso apoio! Ele é o nosso apoio! Ele vai para aqui ó! Ele vai para aqui ó! Ele vai para aqui ó! Ele tá vindo e vai para aqui! Né? O que? O filme veio para aqui ó! Aqui ó! É o o para-choque! Ele é o nosso apoio! Olha o peito! Vá, Buda, que bom! Olha de novo! Olha de novo! Olha, Búcio! Vá! Olha, Rússia! Eu tenho a rússia em erva! É melhor! Vou me desligar, velho! Mais! Eu botei eu lugo para tirar o pessoal! Olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo 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 Olha que lindo